Glória a Deus irmãos, bom saber que o nosso Senhor e Salvador é o Alfa e o Ômega, nossa vida aqui na terra começa com Ele e terminará com Ele, graças a Deus por isso. Nós estamos falando sobre o reino de Deus e nessa noite eu quero falar sobre as vestes do reino, você já foi convidado para uma festa de casamento, com certeza você não foi com qualquer roupa, você vai procurar a sua melhor roupa ou vai alugar, mas você vai, não é Mateus, você vai alugar e você vai com a melhor roupa e você vai preparado para isso, não é, muito bem e não esquecer que tem que tirar uma foto, uma serva com os amigos, eu estive no casamento da minha irmã, do meu irmão, do primo, você vai dessa forma, para uma festa especial você não vai de qualquer jeito, você vai com uma roupa especial, o reino de Deus irmãos também requer uma roupa e a gente vai entender isso nessa noite, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, Mateus 22, versículos de 1 a 14, diz assim, a parábola das bodas, de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir, enviou ainda outros servos com essa ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e servados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas, eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros agarrando os servos os maltrataram e mataram, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, as bodas a quantos encontrardes, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, entrando porém o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, e ele amudeceu, então ordenou ao rei os seus serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Amados irmãos, parábola contada por Jesus, já no final do seu ministério aqui na terra, mas que muito nos fala hoje, neste momento Jesus estava chegando ao final da sua missão aqui na terra, já estava no terceiro ano do seu ministério público, já estava pertinho da crucificação, faltava apenas uma semana para isso, e a gente pode entender porque o contexto do texto começa no capítulo 21, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas aclamavam Jesus como Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, filho de Davi, e após a sua entrada naquela cidade, a cidade conhecida como Cidade Santa, Jesus então não vê algo que lhe incomoda, que é justamente o comércio no culto, ele então faz a purificação mais uma vez, mais uma vez Jesus expulsa os cambistas, os mercadores do templo, isso porque o culto meus amados vão tornar-se uma desculpa para o comércio, apenas isso, não havia a adoração genuína diante de Deus, e as autoridades do povo, que eram os sacerdotes, os escribas fariseus aceitavam como as coisas estavam acontecendo, não era culto verdadeiro a Deus, mas somente uma desculpa para a prática de comércio, somente isso, como nós vemos isso hoje também, após isso, Jesus então efetua curas no templo, e acontece algo interessante ainda no capítulo 21, que é justamente o encontro de Jesus com uma figueira cheia de folhas, mas sem algum fruto, alguns dizem que aqui nesse momento Jesus estava agindo na carne, porque disse aquela figueira que simplesmente não produzisse mais frutos e ela murchou, é como se ele estivesse com raiva, mas na verdade não é, é uma razão para isso, que está no contexto desse texto, aquela figueira tinha apenas folhas, não havia frutos, Jesus estava de fato fazendo referência ao culto que acontecia naquele momento, era algo bacana, os sacrifícios, os sacerdotes recebiam as ofertas, mas não havia frutos, era algo puramente mecânico, aparentemente bonito, mas não tinha beleza interior em si, não havia razão, não era culto, era apenas mercado, o mercado da fé. E então meus amados irmãos, Jesus se encontra com as autoridades do povo, e as autoridades começam a questionar Jesus com que autoridade ele fazia tudo aquilo. E segue então, ainda no mesmo capítulo 21, três parábolas contundentes, e a gente precisa falar disso, porque elas são a chave para entendermos essa parábola das bodas, da festa do casamento. Aqui meus amados irmãos, nessas três parábolas, cada uma delas fala de um grupo de pessoas que estão perdendo a posição privilegiada, há uma mudança e essas parábolas falam de transição de mudança, e o tema central dessas três parábolas é justamente sobre o povo de Deus, a mudança sobre o povo de Deus, mostra que o povo de Deus é um povo de mudanças, é um povo que produz produzir frutos, em todo o seu agir, ele vai produzir frutos, e esta mudança está ocorrendo, e Jesus está declarando isso, nessas parábolas até chegar ao capítulo 22, como lemos agora há pouco. As três parábolas são, em Mateus 21, de 28 a 32, vai falar dos dois filhos, e ilustra a diferença entre dizer e fazer, está mostrando aqui, está exibindo aqui meus amados, mas a diferença entre a teoria e a prática. Existe a teoria de ser filho de Deus, mas existe a prática de ser filho de Deus. Existe a teoria de dizer-se que é povo de Deus, mas de fato há prática em dizer que é filho de Deus, demonstrar que é filho de Deus, nessa parábola dos dois filhos, Jesus está dizendo que Deus está mais interessado em nosso comportamento, do que as nossas promessas. A segunda parábola, está no mesmo capítulo 21, versículo de 33 a 36, fala dos lavradores maus, e aqui deixa muito explícito, essa substituição, essa transição, essa mudança. Nessa parábola dos lavradores maus, Jesus está simbolizando que Israel não corresponde mais às expectativas de Deus. Foi o povo da promessa escolhido para que viesse o Messias, mas naquele momento Israel havia deixado de entender as promessas de Deus sobre o Messias, e estava prestes a rejeitar o Messias. Esse mesmo Jesus, que há pouco momento, toda Israel, ou toda Jerusalém, gritava e clamava, Roshiana, Baruch Habab, Shema Donai, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor, seria a mesma Jerusalém, que diria, crucifica-o, crucifica-o, é a mesma, e Jesus está mostrando essa transição, e aqui nos lavradores maus, meus amados irmãos, vai falar que para ser filho de Deus, tem que demonstrar que é filho de Deus, tem que demonstrar que tem o DNA de Deus, tem que demonstrar que produz frutos, e o versículo 43, o mesmo capítulo 21, mostra de forma muito clara sobre essa diferença dos frutos, portanto, eu vos digo que o reino de Deus, vos será tirado, e será dado a um povo que dê frutos, o reino de Deus não pertencia a mais um povo por nome, mas um povo que gerava frutos, e é esta mudança que Jesus está falando, que vai acontecer. E aí meus amados irmãos, o verso 45, Jesus deixa bem claro, que estaria uma palavra diretamente à liderança, ouvindo estas palavras, os principais sacerdotes dos fariseus, entenderam que Jesus estava falando deles, falando deles, e então irmãos, chegamos à terceira parábola, que é o texto base desta homilia nessa noite, as bodas, as bodas, a festa de casamento, e ela é uma conclusão das duas parábolas anteriores. E aqui o tema substituição continua, fica mais forte e mais claro nessa parábola, vai mostrar que os primeiros convidados rejeitaram o convite de forma repetida, esse senhor da festa, mandou então os seus servos fazerem o convite, e as pessoas não quiseram, mais uma vez ele disse, olha vão lá e dizem que o boi foi preparado, o animal cevado, aquele que foi engordado, também já foi preparado, está tudo prontinho para a festa, venham. E os convidados rejeitaram o convite, rejeitaram esse convite desse senhor. E então, outros, ouvindo esse convite, simplesmente mataram os emissários. Essa palavra, de fato, apresentou-se dura para os primeiros ouvintes, porque Jerusalém, a cidade de paz, foi a cidade que matou, apedrejou os profetas de Deus. Quantas vezes Deus mandou os profetas a falar com a cidade, sobre o pecado que ela estava cometendo, mas eles não quiseram ouvir. Hebreus vai falar que alguns foram até cerrados ao meio, para por profetizar a vontade de Deus. Jerusalém rejeitou muitos profetas divinos. Tanto que Cristo, em certo momento, diz em Jerusalém, ó Jerusalém, como eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos de baixo asada, mas tu não quisestes. E aí conta então a parábola, e parábola é uma história que demonstra uma realidade, uma verdade. fala que o Senhor ficou irado, e mandou até a fogo na cidade daqueles que mataram os seus servos. Talvez pareça muito duro, meus amados irmãos, mas após esse texto aqui, praticamente, em torno de 35 anos depois, Jerusalém foi destruída, ano 70 depois de Cristo, Pelo imperador romano Tito, o templo foi destruído, a cidade foi destruída pelo império romano, e depois disso, nunca mais o templo foi reconstruído, nunca mais foi reconstruído, e aí, meus amados irmãos, o convite fica aberto agora para todos. O convite é aberto para todos, olha, vão a qualquer um, que esteja as encruzilhadas, e convidem todos para vir. E aí, todos receberam o convite, e a festa ficou repleta de pessoas. Eu não entendo como alguém que é dono de uma festa, que está pagando por isso, fica triste porque tem poucas pessoas, e fica alegre quando tem muitas pessoas. Né, Tiago? Você já pensou, você é pai de menino, né? Daqui a uns anos ela vai casar, não é? E você vai bancar a festa, já pensou nisso? Não? Eu já pensei, eu tenho duas. E bancar toda a festa. Bancar toda a festa para isso. Mas o dono daquela festa havia feito o convite, e queria que todos participassem, era a alegria dele, a vontade dele, de ter a participação de todos por essa festa. Só que, meus amados irmãos, Ele observa que, dentre todos os convidados, um não estava vestido adequadamente. Todos lá, talvez a black tie, ou o esporte fino, e chega alguém lá, de calça de moletom, a havaianas, e uma camiseta de algum grupo, enfim, né, da Hérig, chega lá para essa festa de casamento. Todo mundo vestido, de terno, gravata, as mulheres muito bem ajeitadas, passaram o dia se ajeitando, escovando o cabelo, hidratando, aquela coisa toda. Aí, no momento da festa, alguém está lá, simplesmente de havaianas e moletom, calça moletom, aquela de esportista, né, totalmente inadequado para a festa. Totalmente inadequado para a festa. E então o Senhor fala, meu amigo, como foi que você chegou aqui, para a festa, vestido desse jeito? Ele pode ter dito, né, eu fui convidado, mas você não está vestido adequadamente. Saia. O bom se fosse apenas saia, né, chamaram então os seguranças da festa, tira essa pessoa, amarra e joga nas trevas, para ele chorar à vontade, né, chorar à vontade. As vestes das festas daquela época, irmãos, eram simplesmente roupa branca, e limpa, roupa branca e limpa, não podia estar suja, era algo pronto para aquele momento, reservado. Este ou esta era a veste nupcial. A veste para uma festa de casamento, e tinha que então estar adequada. A roupa tinha que ser limpa e branca. A roupa tinha que ser limpa e branca. Amados irmãos, essa parábola do capítulo 22, retrata a realidade do chamado de Deus. Retrata a realidade de hoje, daqueles que foram convidados para as festas, o Cordeiro. Em Apocalipse 19, meus amados irmãos, já chegando no final, dessa profecia bíblica, deste livro de eventos, dizendo que vai acontecer, o texto narra que vai acontecer uma festa de casamento. E esta festa é dita como as bodas do Cordeiro. Simplesmente é o encontro da noiva, a igreja, com o Senhor, seu noivo, Jesus. E vai acontecer. E vai acontecer. E para participar da festa, tem que estar vestido adequadamente. Adequadamente. Porque o convite é feito a todos, meus amados irmãos, mas como diz o último versículo da parábola, que é o 14, diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós temos também que estar entendendo que temos que estar vestidos adequadamente para essa festa. Porque houve uma substituição, meus amados irmãos. O povo de Deus não é mais aquele que nasce judeu, mas aquele que professa ou que produz frutos de arrependimento. É o povo que não apenas faz, perdão, fala, mas faz. Não é aquele povo que diz que é filho de Deus, mas que de fato demonstra em sua vida ser filho de Deus. Certa vez, irmãos, trabalhando, eu trabalhei como eletrotécnico um tempo, e no escritório eu estava orientando um estagiário. E aquele estagiário era uma pessoa religiosa, era uma pessoa religiosa. Mas embora ele fosse religioso, um jovem religioso, ele era um jovem como qualquer outro da sua época. Ele ia para as festas e contara a nós, a que estava no escritório naquele momento, o que ele fazia nas festas. E certa vez ele contou que numa festa ele quis então dançar com a garota e tinha outras intenções com ela. Ou como dizem alguns colegas nossos, o pastor Sérgio Lopes, tinham décimas segundas intenções, não apenas segundas intenções. E ele declarou claramente isso, o que ele pensava em fazer com aquela jovem que estava então dançando em uma festa. A jovem o rejeitou, ele se zangou porque ele não achava prudente rejeitá-la. Talvez ela tinha entendido quais eram as intenções deste rapaz. Depois disso, em algum momento, alguém lá da sala fala assim, vocês são irmãos, né? E eu disse, não. Mas vocês não são religiosos? Sim. Mas nós não somos irmãos. E naquele momento, aquele jovem ficou enfurecido porque eu não me declarei irmão dele. Ele disse, peraí, mas eu sou filho de Deus também? Então, por que você não demonstra ser filho de Deus? Ele se zangou e disse, tu é bonito, só quer ser santo, só tu é filho de Deus? Não, meu camarada. Como é que você quer ser filho de Deus e quer ter prática sexual fora do casamento? Como é que pode isso? Onde é que está na sua Bíblia que você, como filho de Deus, pode sair para as festas, pegar as filhas alheias e fazer o que quiser? Na Bíblia que eu leio, não diz isso. Na Bíblia que eu leio, diz que isso é pecado. E quem assim faz, declaradamente, não segue a Deus. Há muitas pessoas que acreditam serem filhas de Deus, mas não produzem frutos como filhos de Deus. Não tem dentro de si o DNA de Deus. E é essa situação que Jesus fala aqui nesse texto. Houve uma mudança, meus amados e irmãos. Não é mais um povo que fala, mas um povo que faz. Não é mais um povo que tem apenas folhas, mas que produz frutos. A figueira em Frutífero aí, que encontrou-se com Jesus, e ele não encontrou mais nenhum fruto, porque pela noite tinha saído de Jerusalém, foi a Betânia dormir, voltaram pela manhã, estava com fome, foi até a figueira procurar um fruto para se alimentar, não tinha apenas folhas, e ele disse, nunca mais produza frutos, ela murchou, os discípulos ficaram impressionados com isso, mas era uma referência ao culto em Israel. Um culto totalmente cheio de folhas, lindo, frondoso, mas sem nenhum fruto. A mudança, é claro, meus amados e irmãos, de um povo que tem apenas folhas, para um povo que produz fruto. É essa a mensagem do Evangelho. É este o povo que tem as vestes para as bodas, o cordeiro, o povo que produz frutos, que demonstra claramente ser filho de Deus. Em Mateus 3, versos de 8 a 10, João Batista havia alertado, dizendo assim, produzi fruto próprio de arrependimento, não fiquei dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai, eu vos digo, que até destas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. O povo de Deus, meus amados, vamos dizer aquele que produz fruto. Há uma diferença. É como Cristo falou em Mateus capítulo 5, é o povo que é sal e luz, não é meia-luz. Você lembra, quando você era pequeno, eu não sei se tinha isso lá em presente Dutra, Mateus, né, em Maxoniel, mas aqui em Teresina, na época em que eu era criança, menor do que eu sou hoje, nós tínhamos aqueles que não jogavam bola tão bem, né, mas tinha que entrar no time, nós dizíamos que era café com leite, lembra? Café com leite, nenhuma coisa nem outra, nos céus não tem café com leite, meus irmãos, ou é café, ou é leite, ou é luz, ou trevas, não tem mediação, não tem metade, não tem meio sal, meia-luz, ou é luz, ou é trevas, ou é sal, ou não é sal. Não é apenas falar que eu sou crente, que vou à igreja, mas demonstrar pela vida, essa cristandade. E então, meus amados irmãos, daqueles que foram convidados nessa transição, um não estava vestido, porque as vestes indicam estar adequado para a festa. O convite indica o uso de roupa adequada para o evento, mas o não estava vestido, as vestes irmãos têm um significado incrível aqui nesse texto. Ela não diz apenas que você vai à festa, diz também que você faz parte da festa dos convidados. Você não é o dono da festa, mas foi convidado para a festa. E você pode entrar e participar da festa. As vestes nociais são um símbolo da justificação com a qual Jesus reveste pessoas que aceitam o dom gratuito da salvação. Não é apenas uma questão de estar vestido, mas indica uma mudança. Estas vestes nociais, meus amados irmãos, indicam a justificação que nós recebemos no momento da conversão. Quando você se converte a Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, aconteceu um evento em você espiritual, chamado justificação. Que foi a ação do Espírito Santo em sua vida, lhe justificando. A partir da conversão, você não é mais um injusto. Você não está mais na lista de condenado ao lago de fogo. Você foi tornado justo. Não mérito seu, não uma ação sua, mas uma ação do Espírito Santo. E é esta a significação das vestes nociais. Justificação pelo Espírito Santo. Essa justificação já foi falada pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, 24, que diz, sendo justificadas gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A justificação vem pela graça divina, no ato da sua conversão, e estas são as vestes nupciais. As vestes adequadas da festa. Olhando por este aspecto, aquele que não estava vestido adequadamente, não tinha sido justificado. Ainda carregava o peso do pecado sobre si. Ainda estavam sobre ele as marcas da velha criatura. Aquele que se vestiu, meus amados irmãos, que tem as vestes nupciais, é nova criatura. Segundo os Coríntios 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas. Aquele que foi convidado, irmãos, para a festa, que recebeu essas vestes, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, meus amados irmãos, é nova criatura, é nova criação. É um ato divino. É um ato divino. E meus amados irmãos, há uma festa para acontecer. As bodas do Cordeiro. Abra a sua Bíblia, vá lá para Apocalipse, capítulo 19, e acompanhe comigo essa leitura, dos versículos 7, a 9. Escute que o texto fala sobre as vestes nupciais. Este evento aqui vai acontecer, não aconteceu ainda, irmãos, está perto de acontecer. O dia que nos encontrarmos com o nosso Senhor, o nosso Salvador. A grande festa. Olha só que o texto fala sobre as vestes que você deve usar para essa festa. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado o vértice de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ninguém, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, vai estar naquela festa, nos céus, se não tiver vestido adequadamente. Ninguém. Não terá penetra. Os penetras serão lançados fora. Não entrarão. As vestes aqui, segundo as bodas do Cordeiro, de linho finíssimo, esplandecente e pura, são os atos daqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus, são aqueles que receberam a justificação na salvação em Cristo Jesus, são aqueles que foram limpos pelo sangue do Cordeiro, são esses que entregaram a vida para Jesus. É essa festa que vai acontecer. E sabe qual é a realidade de hoje? Nós precisamos andar vestidos para essa festa. Você não vai usar essa roupa somente lá nos céus. Essa roupa já é agora, no momento da sua conversão, quando isso aconteceu. Deve usar sempre. Lembra que eu falei que o texto fala de transição, de mudança de povo? E se eu mudei, e se a graça de Deus mudou de um povo para outro, um povo que produz frutos, mas há um povo apenas que fala, então eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus de produzir frutos. A Bíblia não fala, o nosso Médio não fala para você ser uma árvore frondosa com flores, mas manda você produzir frutos. E essa é a realidade dessa parábola, meus amados irmãos. Andar em conformidade com a Palavra Divina, andar em conformidade com o chamado e vocação divina. Andar com as vestes puras, limpas, brancas. Sabe por que isso hoje é real, irmãos? Porque tem muita gente vindo para essas festas, para essa festa, mas não são vestidos adequadamente. Nós vemos hoje, ainda o comércio da fé agindo, pessoas sendo desviadas do caminho da salvação, para o caminho da prosperidade. Nós vemos hoje, meus amados irmãos, pessoas vindo, querendo participar das festas, porque acha o culto dos crentes bonito, porque acha a canção, a cantiga, a música dos crentes bonita, massa, mas não mudam nada em suas vidas. Há pessoas que estão vindo para as igrejas, mas não mudaram nada em suas vidas. São simplesmente, árvores cheias de folhas, e nenhum fruto. E a Bíblia diz, árvore que não produz frutos, será cortada, lançada, na fornalha. Realidade hoje, igreja, você está entendendo agora, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos? E os escolhidos serão, porque usarão as vestes adequadas, para as bodas do Cordeiro. E uma veste adequada, demonstra fruto de justiça em sua vida, demonstra uma vida submissa, a ação do Espírito Santo, e não a sua carne, e não a sua vontade, e os seus desejos, mas uma vida dedicada, exclusivamente a Deus. Isso é veste de justiça, essa é a veste das bodas do Cordeiro. Da fé de casamento. Ninguém vai aos céus, porque o papai é crente. Ninguém vai aos céus, porque o seu avô é pastor. Ninguém vai aos céus, porque participa dos cursos da igreja batista. Ninguém vai aos céus. Somente irá para os céus, aqueles que um dia entregaram a vida, por Jesus. Meus amados irmãos, a salvação é condicional, e a condição é Jesus. Ninguém vai ter Deus sem Jesus. Ninguém vai ser purificado, se não for pelo sangue de Jesus. Ninguém. E aquele que foi purificado, é nova criatura. Meus amados irmãos, não vai se unir com trevas, vai andar em santidade. Andar conforme a vontade do Pai. E não é fácil, meus amados irmãos, porque você tem que resistir a carne, todos os dias. Você tem que buscar sacrifício diário, todos os dias. Você tem que tomar a sua cruz, todos os dias. E a gente não pode se conformar com isso. Eu pergunto a você, você quer participar das bodas do Cordeiro? Da fé de casamento? Onde o noivo mais belo, receberá a sua noiva? O noivo aqui é Jesus, e a sua noiva é a igreja. Você quer participar desta festa? Você quer participar deste evento? Eu quero dizer para o irmão, não manche as suas vestes. Continue vestido. Mantenha as suas vestes limpas. Não se misture. Não se venda. Não se dobre ao pecado. Eu quero estar lá, Tiago. Eu quero estar lá. E eu vou cantar, Roshiana Baruch Habab Shem Adonai. Rosana, bendita que vem em nome do Senhor. Eu quero celebrar o encontro com Jesus. Eu quero estar com Ele. E eu luto todos os dias, para que as minhas vestes não sejam manchadas. E eu me dedico a Deus, para oferecer um culto que agrade a Ele. E não ser misturado com um culto fronduoso. Deixa eu falar para os irmãos, eu estive em uma igreja, pregando nessa igreja, e vi uma canção, eu ouvi uma canção tão bela. A melodia da música, bacana, sabe? que lhe envolve, mas uma letra totalmente humanista. Uma letra que dizia assim, já limpamos a casa, pode entrar. A casa é sua. Sabe, a melodia da música é muito envolvente, mas a letra, ela não é bíblica. Sabe, eu sei que tem gente que já ouviu a música, né? Enfim, você vai encontrar isso no YouTube, uma gente cantando tão alegre, né? A casa é tua, pode reinar, aquela coisa toda. Mas a única passagem, igreja, que se adequa a essa canção, é aquela de Apocalipse 3.20. A Apocalipse 3.20, Jesus está à porta batendo assim, ó, eis sua porta, e bato, quem ouvir a minha voz, e abrir, eu entrarei, e sairei com ele. Não é? Você quer saber qual é o contexto desse texto aqui de Apocalipse 3.20? É simplesmente Jesus do lado de fora da igreja. Ele tocando a porta para entrar. Jesus do lado de fora da igreja. É a mesma base para essa música, né? A achar que nós somos donos da igreja, que a gente pode limpar a igreja para Jesus. Olha, nós limpamos, a casa é sua, entre. Mas ele é o dono. A nova pertence a ele, a nova tem um contrato de casamento vai se encontrar com um dia com ele. Mateus 16 fala que é minha igreja. Você não lembra do texto? Jesus fundando a sua igreja. Eu digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra de ficaria é minha igreja. A casa é dele, nós somos intrusos. E temos a audácia de dizer assim, entra Jesus. Né? A adoração cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. É a realidade que nós vemos hoje. A adoração bíblica é prostração, é reconhecer a soberania de Deus, irmãos. A gente não pode trocar isso em momento algum. Mas essa é a característica de igrejas pós-modernas. igrejas que os seus templos não são iluminados, mas escuros, com jogo de luz, para atingir a emoção humana. Jesus não está preocupado com as suas promessas. Ele quer ver o seu comportamento. E é isso que ele falou nessas três parábolas do capítulo 21 até agora no capítulo 22 de Mateus. E ele fala de mudança dessa volta. Qual é a sua veste que você está usando hoje, meu irmão, minha irmã? O que você tem usado para as bodas do Cordeiro? A fé de encontro com Jesus. Que roupa você tem usado? Que roupa de fato você tem usado? Eu quero fazer um convite a você, irmão, meu irmão, em Cristo Jesus. Se na sua veste há uma mancha, ore a Jesus para que ele purifique as suas vestes. Puros, impurezas não entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. é hora de andarmos em santidade, produzindo frutos para a glória de Deus. Que roupa você tem usado? Eu quero fazer um outro convite agora, neste momento, a você. cérebro sobre essa festa nos céus. Ou você que nos acompanha pela internet, talvez você tenha ouvido falar que todos são filhos de Deus. porque todos querem ir para o céu e ninguém quer ir para o inferno. Mas eu quero dizer para você que para ir para essa festa nos céus, é preciso estar vestido adequadamente. Infelizmente, ninguém tem condições de comprar essa roupa. Porque essa roupa é dada por Jesus. Então, para participar dessa festa nos céus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro meio de participar dessa festa nos céus. Ou se participa da festa nos céus. Ou se vai estar nas trevas. o texto fala em Mateus 22 que muitos foram convidados, mas houve alguém que não estava vestido adequadamente, alguém que não estava preparado. Esse que não estava vestido não ficou na festa. Foi colocado para fora. É a realidade chamada de Deus. É a realidade chamada de Jesus para a sua vida. Se você não tiver vestido adequadamente, você não entra nessa festa. e a mudança nessas vestes acontece por Jesus. É preciso entregar a vida para Jesus. É preciso reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Quem é alguém nessa noite aqui que queira fazer essa entrega para Jesus da sua vida, aceitá-lo como Salvador e assim receber as vestes nupciais, as vestes para as bodas do Cordeiro, para o encontro de Jesus com a sua igreja. Alguém queira fazer isso neste momento, pode levantar umas mãos, pode vir aqui a frente, vamos estar orando por você. É uma decisão sua de aceitar ou não. Muitos rejeitaram o convite do Senhor daquela festa. Não rejeite, pois não haverá outro, não haverá outro. Quem é a primeira pessoa a entregar a vida para Jesus nessa noite? Alguém em nosso meio? Se não, eu entendo que todos aqui presentes um dia entregaram a vida para Jesus. E sendo assim, meu irmão, homem e irmã, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Nenhum prazer neste mundo, irmãos, se compara com a glória reservada nos céus. Nenhum, 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 Essa glória é tamanha, essa alegria vai ser tamanha que todas as nossas frustrações e tristezas aqui neste mundo não frustrarão essa glória. glória dos céus é maior, irmãos, essa festa é a bênção divina para nossas vidas. Nenhum tesouro neste mundo se equivale ao dia do nosso encontro com Jesus nos ares. Nenhum. Que Deus em Cristo faça sempre forte, produzir bons frutos. que Cristo possa olhar para você, meu irmão e minha irmã e ver que você está vestido adequadamente para a festa. Sabe por que igreja? Jesus vai voltar. A promessa dele vai se cumprir. Ele vai levar aqueles que são preparados para a festa. Que o irmão e irmã sejam desses que irão para os céus. Amém? Amém. Qual é a sua veste que você está usando hoje, meu irmão e minha irmã? O que você tem usado para as bodas do Cordeiro? A fé de encontro com Jesus.